Nós estamos se aproximando da praia da Sonte, onde tem a gruta e o labirinto lá. Olha só, um prato pequeno, a galera curtindo aqui. Pra cá, pra cá. O salador, um mais. Olha, olha aí. Tudo. Tudo. Deixa eu ver se aqui tem uma coisa. A gente tem a gruta aqui. Por aqui. O salador. É isso aí. Pegou mais uma parte de muita areia trouxa. Eita. 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 Olha só galera, que delícia. Pãezinho, mais um pãezinho. só para dar uma esfriadinha na moto dá uma olhadinha né show galera vamos continuar porque eu tô com um peixinho aqui né vai ter alvorso de peixe mais outra galera olha só estamos chegando agora em Praia das Fontes galera coloquei ontem coloquei 20 e hoje pela manhã coloquei mais 20 reais já tô rodando ó de Parajú até aqui ainda não bastou nem o caldinho uhul chega lá agora precisa de um banho viu aquele belo banho dá um banho mesmo aqui galera é a Praia do Diogo ai que do Diogo uhul 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 as barras só os filé show uhul 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 e aí 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 E aqui, galera, aqui é a famosa gruta. 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 Aqui, galera, a gente está em Praia das Montes. Aqui é a famosa gruta. 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 Hãosa gruta. E aí